Eu comecei em 2016, nesse disco, em 2016, que eu ia ser uma artista e já tive essa oportunidade, então pra mim é um sinal de que eu tô no caminho certo, que é isso que eu tenho que seguir. Acho muito importante, sim, ser a Mureta de Santos, eu sempre gostei da Mureta, é um símbolo da cidade, então achei isso fabuloso, achei essa ideia maravilhosa, nota 10 pro Mauro e Omar mesmo.